Independentemente da avaliação que venha a ser feita sobre se as práticas são ou não ilícitas criminais, que os efeitos colaterais deste problema atingem todo o desporto e põem em causa todo o desporto. E por isso é necessário salvaguardar a sua integridade e essa salvaguarda exige a adoção de critérios de maior transparência do ponto de vista da gestão dos recursos, que permitam maior escrutínio quer da parte da comunicação social, quer da parte dos associados, quer da parte da opinião pública em geral, e atitudes exemplares da parte dos dirigentes desportivos, que restituam um clima de confiança e de idoneidade que evite, muitas vezes, avaliações do tipo de que são todos iguais, de que por natureza o desporto é um lugar mal frequentado, porque isso naturalmente, se nós optamos por uma atitude não de denúncia, não de exigência, mas de silêncio, tornamos cúmplices de uma situação que não diz apenas respeito ao presidente do clube em causa, ou ao clube, ou à modalidade, mas toca todo o desporto, atinge todo o desporto. E ao atingir todo o desporto, a parte sã do desporto tem que se indignar, tem que se revoltar e tem que exigir a adoção de práticas que permitam restituir-lhe, repito, confiança e respeitabilidade social.